Ei, bagotei meu coração E entreguei na sua mão Só que você recusou dizendo que nunca quis Fez uma carinha de quem tava infeliz Encomendei aquela dor Para provar o meu amor Só que você me falou que eu não pretendo excluí Dizem que queria um futuro de margem Agora aquele sonho acabou Jorei para passar a minha dor E você se sente como se fosse ranha Sonhando a respeito do meu sentimento Saiba que agora escolheu uma namorada Confesso pra você que meu namoro é desmachada Fazer ser bicho e tudo pra ser tais que crer Que nem vou pra ser teado, mas só lembrei de você E bagotei meu coração E entreguei na sua mão Só que você recusou dizendo que nunca quis Fez uma carinha de quem tava infeliz Encomendei aquela dor Para provar o meu amor Só que você me falou que eu não pretendo excluí Dizem que queria um futuro de margem Para aquele sonho acabou Jorei para passar a minha dor E você se despediu como se fosse ranha Muita rima, escutou meu sentimento Foi daqui agora que estou de uma namorada Confesso pra você que meu namoro é desmachada Fazer ser leite, tudo pra nem estar se esquecendo Não me lembro pra ser teado, mas só lembrei de você Ei, vou conter meu coração Ei, vou conter meu coração Ei, vou conter meu coração Ei, vou conter meu coração